Ontem eu disse nas notas de atualização que o Shun teria grandes chances de se tornar o próximo Cloth Repair a ser lançado, e hoje vazou a sua gameplay. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nain de Sanky's Awakening, porque é um Cloth Repair duplo, duplo Shuns, isso mesmo. Além do Shun Divino, também receberemos o Shun Classe A, que ficou até interessante, né? Ele é um personagem que, sei lá, ele dá pra brincar com ele no PVP, obviamente, ele fica um pouquinho atrás do Minus, mas quem sabe agora ele possa se tornar um pouquinho mais jogável com o seu CR também, né? A Katia, ela ficou mais jogável, por exemplo, o Wish deu uma melhorada, então o Shun não é um personagem tão descartável assim, poderá dar aquela melhorada. Então, o Galvatron, ele já postou aqui, tá? No canal dele, beleza? Quem quiser ver aí o vídeo dele, compartilhar também, fique à vontade e vamos dar uma avaliada aqui. Primeiro eu vou deixar o vídeo passando inteiro e depois nós vamos tópico por tópico, apresentando cada detalhe desse curto vídeo que o Galvatron postou, beleza? Então aí é o CR dele, a gente... Ele vai continuar com a mesma mecânica, né? De defesa, inclusive eu vou falar pra vocês que... Aparentemente eu acertei, né? Eu falei duas especulações do que ele poderia ser, aumentar a quantidade de defesas do time e também aumentar ou dar contra-ataque, né? E esse aí é o do Shun de Andromeda. Então é a gameplay bem rapidinho, vamos voltar então aqui pra falarmos partes por partes, pausando, tá certo? Tô chegando aqui na primeira, a gente vê que a skill que será despertada é a sua segunda skill, uma skill muito importante também. Não é tão prioridade assim, quer dizer, varia, né? Conforme aí o jogador, mas uma skill que muitos jogadores já tem um pardo também, né? Que você tanca o dano do inimigo e também é muito bom quando você usa cura no seu time ou seu aliado que tem roubo de vida. Então a sua segunda skill vai ser a principal. O meu tá até bem upado, apresentando aqui o meu Shun divino pra vocês. Eu acho que eu já deixei ela no nível 5, inclusive. Não, nível 2. Nossa senhora, eu não priorizei ela nem um pouquinho, né? Eu priorizei essas duas aqui, que essa aqui ele perde menos pontos de vida, né? Ok, então o Shun ele aparentemente vai se tornar um personagem mais caro também, já que pelo menos não foi a skill base, né galera? Tá um menos mal. Mas vamos lá, ele vai dar aqui o seu skill 2 e, detalhe, ele vai ganhar um shield. Beleza? Então isso vai fazer com que ele, além de ser tanque, né? Que ele já é um personagem com os status razoáveis pra interessante, esperando com defesa cósmica ali, né? Ele vai ficar um pouquinho mais tanque, gerando esse shield passivamente, né? O Zou ganhou. Então vamos aqui. Aqui a gente vê que quando o inimigo acerta a corrente, pelo que parece, o Shun e também o aliado, eles vão ganhar um buff. Se eu não me engano, esse buff aqui é de defesa, tá certo? Aqui ele tá com um treco de cura, se eu não me engano. O Shun, ele deu o ataque básico dele aqui também, ó. Vamos voltar aqui, ó. Ele deu o ataque básico, é que ele ganhou o buff dele, né? Que ele ganhou o buff de ataque básico, né? De redução de dano. Um buff mais exótico aí. E, aparentemente, o que que eu estou achando que aconteceu? Eu não sei se é contra-ataque. Agora, até vendo essa gameplay, eu acho que é outra coisa. Ele ganha um turno extra. Tá vendo? Vamos voltar aqui, ó. Então, ó, vamos voltar aqui, na vez do Shun. Ah lá, mostrou a tela de seleção dele. Ah, e ele parece que já... O que que acontece? Parece que ele já usa a skill 2 automaticamente em quem ele estava utilizando a sua skill 2 de proteção. Então, talvez, se o aliado que estiver com esse buff aqui do Shun, ele já vai aplicar a corrente automaticamente. Olha só. Agora ele vai usar a skill 3 dele. Não é contra-ataque, não viajei. E ele já está colocando o negócio de novo. Hum, interessante. Interessante, porque você vai... Tipo, o Shun, ele vai ser aquele personagem que sempre vai proteger um aliado. Então, aquela mecânica de você ficar protegendo, mudando de alvos, talvez possa ir embora, né? Com a vinda do CR do Shun, por causa dessa mecânica dele. Ou possa atrasar a sua estratégia. Então, é aquele lance, né? Você usa o Shun. Normalmente, nós utilizamos ele para proteger um aliado papel. Então, ele vai ficar com essa função. Porém, agora, ele vai se tornar perigoso, porque ele vai causar dano. E como eu disse no vídeo de terça-feira, referente à tier list do chinês. E como o meta está mudando, né? Eu vou deixar nos caras que vocês não viram. Este vídeo aqui, né? E eu falei que os alvos únicos, eles estão indo embora no meta, né? Nós estamos com o meta com muito dano aleatório, dano em vários alvos. Isso vai fortalecer e vai vir, principalmente, o Albafo, o Albafo, não. O Aprodite deve voltar para o meta com a vinda aí da Sasha. Teremos também o... Qual é o nome do outro? O Defteros, né? Que, inclusive, saiu o vídeo dele hoje, né? Se vocês não viram ainda o vídeo do Defteros falando sobre o seu upskill, ao vídeo anterior, vou deixar esses dois vídeos nos cards e é bem interessante pra gente já analisar o futuro do meta, isso já é mês que vem que vai acontecer então a vinda do Death Terrors vai fazer com que o meta esteja mais ofensivo para ataques em área, isso vai fortalecer quem? O chunzinho que o inimigo não vai precisar mirar vai acertar a corrente protegida e aparentemente acertou a corrente, ele vai ganhar uma ação extra, lembrando que isso tudo é especulação pela aquela gameplay lá que eu vi de 20 segundos, ok? Não estou falando que isso é o certo, mas de qualquer forma, independente se tem que acertar a corrente ou não, vai causar dano na corrente, Death Terrors vai causar dano na corrente, o Aphrodite vai causar dano na corrente, Thanatos vai causar dano na corrente, então vários personagens vai causar dano na corrente, você vai deixar a timidez de Aphrodite no chum pra a galera não focar ele também isso aí vai ser bem interessante e ele vai ter sua ação extra, podendo utilizar a sua Onda Relâmpago Suprema com dano acumulado. O meta ele está ficando bem favorável pro chum, acho que é um momento bem oportuno dessa mecânica chegar no metagame também, talvez possa correr a redução de Shion Sapuri também no PVP, já que o Shion ele não está causando tanto dano ele fica na proteção, a reflexão nem sempre funciona bem né, a mecânica de reflexão do Shion Sapuri pra causar dano e o Shion vai virar um personagem bem interessante defensivo e pra causar dano eu curti muito essa mecânica, tá certo? então voltando aqui para a gameplay é acabou né, não temos mais nada vamos falar agora do Shion do Shion A mas antes né, não esqueça de deixar aquela moral né galera, pô, seu like, sua inscrição isso é possível, compartilhar e vai comentando aí o que você achou do Shion divino porque agora a gente vai falar do Shion classe A, o Shion Andromeda beleza? O Shion de bronze no caso a habilidade despertada, eu acho que vai ser essa daqui, reparem nos símbolos, tá? a skill 2 dele olha lá, mudou ele tá com o visual da carta dele né então tá bem estiloso aqui o visual o que que vai acontecer? aparentemente os custos de energia estão mesmo 2 e 2 mas ao usar essa skill ele vai ganhar uma nova ação eu sempre achei essa skill assim que ela não deveria ser cancelada quer dizer tipo, essa skill quando você usa ela cancela a corrente eu acho isso muito tosco só que agora você vai poder utilizar as duas desde que você tenha 4 de energia né você vai bufar aumentar em 40% a defesa de energia cósmica por 2 rodadas pô, só energia cósmica? achei que era dupla dupla defesa tá, isso aqui vai ser muito counter de área chique de devteros né não sei o tanto que 40% vai fazer diferença mas é por 2 rodadas então você pode usar esse buff aqui usar a corrente que fica por 2 rodadas então você pode usar um ataque básico depois né que você já vai garantir que o inimigo vai estar na restrição aqui e aí novamente você utiliza essa skill 2 e a skill 3 né seria isso atualizou a skill 2 e ganhou uma nova ação já pode utilizar a skill 3 dele então é isso galera essa aí a turminha dos chuns comenta aí o que você achou né eu achei legal lembrando que classe A e classe B não dá pra criar expectativas de CR eu não criei expectativas com nenhum eles vão reforçar um pouquinho apenas do que eles fazem mas é um pouquinho do ruim então um pouquinho de ruim vai ficar ruim teria que ser uma mudança muito drástica pra eles virarem um personagem jogável que não é o que vai acontecer mas sei lá pelo menos vai dar pra brincar usar futuramente em algumas estratégias oportunas de defesa né vai que chega personagens que tem bônus de dano com defesa por exemplo talvez no futuro possa aparecer vantajoso aí o chum então é isso galera esse aí foi o vídeo de hoje comenta o que você achou dessas mecânicas do duplo chum você gostou ou não se for isso mesmo que eu entendi eu estou achando bem metagame tá tá bem oportuno no meta atual temos vários atacantes temos o camus divino né no meta aí com ataques sem área também ou ataques aleatórios tem a galera aí que talvez possa jogar com saga de gêmeos com a vinda aí da Sasha né que vai ter essa mecânica aí também tem os contra-ataques do Shiryu então você pode atacar o Shiryu com o seu atacante ah protegi o Defteros vai ficar tomando tanto de contra-ataque do Shiryu vai tancar o chum divino demais então cara tem o Ayori também no meta né que fica atacando aí aleatório só o Deba mesmo continuará ainda sendo o Cauter da corrente beleza e eu me lembro né e os controles também né dependendo da ordem da fila o Shum joga depois quer dizer o campo divino acho que não pode purificar né então isso aí vai ser um Cauter só esses dois aqui que eu me lembro que vai ser Cauter da corrente do Shum beleza como último recado aqui no vídeo eu estarei hoje à tarde jogando aí Diablo Immortal que foi lançado ontem tá e quem quiser vir trocar uma ideia ao vivo comigo pra falar tanto desse jogo quanto do CDZ ou ficar apenas batendo papo aleatório aguardo todos vocês eu estarei aí online então é isso vou ficar por aqui quero saber do que vocês tem a dizer sobre o CR do Shum ok e também se eu entendi errado comenta aí como é que você entendeu vou ficar por aqui até o próximo vídeo valeu e fui Música Música Legenda Adriana Zanotto